É, você disse que sim, não aguenta esperar, que bom, moça amor, ah, você é o meu desejo, é, você disse que sim, não aguenta esperar, que bom, moça amor, ah, você é o meu desejo, olha, moça amor, a vida é boa, você viu, não é à toa, nada como um zamba, pra gente cantar, seguir, se abrir, curtir, se amar, é, você disse que sim, que sim, não aguenta esperar, que bom, moça amor, ah, você é o meu desejo, é, você disse que sim, que sim, não aguenta esperar, olha, que bom, moça amor, ah, você é o meu desejo, flor, flor, olha, moça amor, a vida é boa, você viu, não é à toa, nada como um zamba, pra gente cantar, seguir, se abrir, curtir, se amar, é, você disse que sim, não aguenta esperar, que bom, moça amor, ah, você é o meu desejo, flor, flor, é, você disse que sim, não aguenta esperar, que bom, moça amor, ah, você disse que sim, não aguenta esperar,